Vivemos em um mundo onde celebridades vêm e vão, e assim que você começa a superar a última pessoa que tinha o mundo a seus pés e encantava as pessoas com seus talentos, sempre há alguém por perto que está prestes a te cativar. Neste vídeo, vamos passar por uma lista de celebridades que perdemos em 2023 e cujas mortes você talvez nem tenha notado. N-Vershin Se você é fã de fantasia ou ficção científica, então você pode ter se deparado com N-Vershin. Nascida em março de 1977 em Saint-Louis, Missouri, N era uma atriz especialmente popular por papéis como René Walker em O24, Emma Wittmore em Otimelis e Lily Salvatore em O The Vampire Daerys. Enquanto N começou sua carreira em 2002, sua grande oportunidade chegou quando interpretou René Walker em O24, sendo uma personagem recorrente nas 7.08 temporadas do programa, com seu personagem direto sendo o complemento perfeito para Jack Bauer. Além de sua atuação, N também se aventurou um pouco nos jogos. Em dezembro de 2012, ela dublou e interpretou a personagem Tess na versão para Playstation 3 de O The Last of Us. Eventualmente, ela faleceu devido a complicações de um diagnóstico de câncer em janeiro de 2023. N havia sido diagnosticada com a doença mortal no meio de 2020, mas manteve o diagnóstico em segredo e continuou a trabalhar. Infelizmente, a doença acabou prevalecendo e ela sucumbiu a ela. N tinha 45 anos quando faleceu e foi sobrevivida por seu marido Stephen Foo e seus três filhos. Tom Sisamore Foi outro ator bastante popular, mas infelizmente faleceu jovem demais. Nascido em Detroit, Michigan, em novembro de 1961, ele era um ator com mais de 200 filmes e projetos em seu currículo. Sua grande oportunidade na carreira veio em 1989, quando ele apareceu em O Nascido em 4 de julho, dirigido por Oliver Stone. No mesmo ano, ele apareceu em O Lock Up, um filme de ação dirigido por John Flynn e estrelado por Sylvester Stallone. No entanto, seu projeto mais significativo seria quando ele estrelou o filme O Resgate do Soldado Ryan. O filme de 1998 provou ser seu projeto mais aclamado pela crítica, arrecadando 217 milhões de dólares na bilheteria mundial e até mesmo recebendo uma indicação ao Oscar. Com um filme de sucesso já em seu currículo, sua carreira continuou a crescer dali em diante, durante os anos 2000 e além. Mas em fevereiro de 2023, Tom Sisamore sofreu um aneurisma cerebral em sua casa em Los Angeles e foi hospitalizado em um centro médico próximo. Em março, ele faleceu, com apenas 61 anos de idade. Adam Ritchie Atores infantis são bastante comuns nos dias de hoje, ou basicamente, são crianças que cativam o público com suas habilidades impressionantes de atuação e até mesmo podem se tornar grandes nomes na indústria cinematográfica quando adultos. Adam Ritchie foi uma dessas pessoas. Nascido em outubro de 1968, ele ganhou popularidade nacional quando estrelou como Nicholas Bradford na popular série de comédia dramática da ABC, A.T. Zenafe. Conhecido por seu corte de cabelo característico e sua personalidade acessível na série, Ada literalmente se tornou conhecido como o Irmãozinho da América. No entanto, seu sucesso na série não foi necessariamente replicado ao longo de sua carreira. Apesar de pequenos papéis em coisas como Dungeons & Dragons, By Vato e o Silver Spawns, seu último crédito foi realmente em 2003, e ele estava fora do foco de Hollywood por um bom tempo. Como muitos ex-atores infantis, ele enfrentou desafios em sua vida. Com sua carreira em declínio, ele logo enfrentou problemas de saúde mental e começou a ter problemas com a lei no início dos anos 2000. Parecia óbvio que sua carreira estava encerrada. Ada continuou em reabilitação por muitos anos, mas perdeu essa batalha em janeiro de 2023. Ele foi encontrado morto em seu apartamento em Los Angeles, com um relatório do legista afirmando que ele estava morto há vários dias. Robert Blake Nascido Michael James Gubatozzi, foi outro ator infantil que viveu uma vida um tanto problemática. O ator, nascido em setembro de 1933, começou sua carreira nos anos 30 se apresentando ao lado de sua família em projetos de música e dança. Robert eventualmente teve sua grande oportunidade na série de televisão da MGM o Hour Gang, que mais tarde foi reformulada como The Little Rascals. A série de filmes, que foi ao ar entre 1939 e 1944, viu Robert interpretando o papel de Mickey. Diferentemente de muitos de seus colegas de elenco na série, Robert continuou atuando e acumulou mais de 150 créditos cinematográficos em seu nome, embora sua carreira tenha terminado em 1997. As coisas eventualmente deram errado para Robert no início dos anos 2000, quando ele foi processado pela morte suspeita de sua segunda esposa, Bonnie Lee Buckley. O julgamento foi uma sensação, assim como o veredito. Ele foi absolvido do crime de assassinato em primeiro grau, mas foi considerado parcialmente responsável pela morte dela e um juiz ordenou que ele pagasse 30 milhões de dólares de multa aos filhos dela. Um ano depois, ele declarou falência. Nos anos seguintes, parece que Robert perdeu o controle. Ele tinha uma relação distante com sua família e sua situação financeira nunca melhorou. Eventualmente, ele morreu de doença cardíaca em março de 2023, aos 89 anos de idade. Ben Masters Nascido em maio de 1947, teve uma história que lembra muitos atores a não desistir, independentemente de sua idade. Ele não recebeu seu primeiro crédito como ator até os 26 anos, e mesmo assim era apenas um papel pequeno. A grande oportunidade de Ben Masters veio em 1975, quando ele interpretou o papel de Félix Needon na série de televisão O The Week of Fear. Ele seguiu com uma série de aparições na televisão e no cinema, incluindo um episódio do popular Walker, Texas Ranger. No entanto, seu tempo em Opacionso seria o mais memorável, interpretando o bilionário molerengo Julian Crane. Bem rapidamente conquistou os fãs do show da NBC com seu papel, rendendo-lhe indicações ao Soupe Opera Digest Awards de melhor ator coadjuvante em 2001 e 2002, bem como uma indicação de melhor ator principal em 2005. Depois que Opacionso foi cancelado em 2008, ele parecia ter se afastado da vida pública. Não se ouviu muito sobre ele novamente, e eventualmente ele morreu em janeiro de 2023 de complicações do coronavírus. Gangsta Boo Fãs verdadeiros da música rap lembrarão de Gangsta Boo, uma rapper que entregava punchines pesadas e colocava a cidade de Memphis, Tennessee, em destaque. Nascida como Lola Chantrell Mitchell em agosto de 1979, Gangsta Boo ficou famosa por fazer parte do 3-6 Mafia, um grupo de rap ao qual ela se juntou aos 14 anos. Ela ganhou reconhecimento significativo por seu trabalho como uma das rappers mais dinâmicas do grupo, trabalhando com eles e lançando 6 álbuns. Enquanto estava com o 3-6 Mafia, ela também teve uma carreira solo em ascensão. Seu primeiro álbum solo, Inkering Minds, chegou ao 15º lugar na parada de álbuns de R&B em hip-hop da Billboard, e seu segundo álbum, Wolf World 69, foi ainda melhor, atingindo o 8º lugar. Ela continuou a ter sucesso em sua carreira solo, servindo de inspiração para uma nova geração de rappers femininas que estão se destacando atualmente. Com colaborações com artistas como Yellow Wolf, Eminem, Chouril e La Chate, entre muitos outros, ela conquistou seu lugar entre os grandes do hip-hop. Infelizmente, ela faleceu em 1º de janeiro de 2023, depois de ser encontrada inconsciente na varanda da casa de sua mãe. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like.